Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Galera, seguinte galera, eu falei pra vocês que eu ia trazer vlogs, certo? Então hoje é um bate-papo com vocês, trocar uma ideia rápida. Às vezes tem muita curiosidade, né, pra saber como que o Taf grava, ah, como que é o setup do Taf, então hoje eu vou mostrar um giro de 360 graus aqui, beleza galera? E vai ser uma parada aí que eu quase, eu acho que eu nunca trouxe nada do tipo, nem no meu primeiro canal, nem aqui, tá? Então, já vai explodindo seu like, já vai se inscrevendo no canal e dá aquela moral pro Tafinho, beleza? Pessoal, antes de mais nada, isso aqui é meu setup, beleza? Esse aqui é o meu setup, eu geralmente eu deixo as luzes desligadas, tá pessoal? Eu deixo a luz desligada porque, sei lá, eu não curto muito não, sabe? Deixar ligado assim, eu não curto muito não, eu vou deixar ligado pra vocês verem, mas eu não curto muito não. Pessoal, eu deixo duas lâmpadas, um abajur desse lado, um abajur desse lado pra iluminar bem a cara do Tafinho. Diferente de muitos youtubers, galera, a minha mesa é meio bagunçada, beleza? Eu não sou tão organizado assim, eu deixo tudo, conforme eu vou usando, eu vou deixando em cima da mesa, beleza? Mas eu ligo os dois abajur aqui nessa extensão, que leva direto ao cabo de energia em cima da mesa. Então eu ligo os dois abajur pra vocês verem a minha cara feiosa, beleza, galera? E tem o outro lado da bagunça, galera, que é o quarto em si, certo? Meu cabelo tá ali, vou mostrar pra vocês o meu cabelo, tá aqui o meu cabelo, galera, beleza? E, galera, sempre quando eu começo a gravar essa criatura de Deus aqui, essa coisa maravilhosa, que me faz companhia, que dorme junto comigo, como que tem gente que faz mal pra cachorro, galera? Olha isso, olha a cara dela, galera, ó. Olha o amor que é essa cachorrinha, cara. Eu peguei a Zara no canil, certo? E aqui fica a caminha dela, eu deixo um cobertorzinho pra ela, e ela gosta de, quando eu começo a gravar, ela vem pro quarto também, ela bate na porta, galera. Ela bate na porta pra entrar, ela bate na porta assim e fala, Tafi, abre a porta, eu não tô zoando, ela não fala, mas ela bate na porta assim pra entrar, beleza? Ah, mas Tafi, qual que é o seu outro PC ali? Pessoal, o outro PC ali, ele fica minerando, tá? Criptomoedas. Então ele fica minerando criptomoedas, é uma forma de você ganhar um dinheiro extra, uma renda extra, paga minha conta de luz, né? E não fica um rico nem milionário fazendo isso, mas é um PCzinho básico, tá aqui com uma placa de vídeo, tá? Tá minerando, PCzinho bem básico, dá pra tirar uma graninha aí pra eu pagar minha conta de luz, como eu falei, e fica com o monitor desligado, o consumo não fica muito alto não, tá, pessoal? Que bem, mal uso ele, eu tô com uma outra ideia aí, se der certo, logo menos eu vou parar de minerar, beleza? Mas ali fica uma roupa suja minha, roupa que eu uso do serviço e tal, um dia de roupa suja, fica ali, minha mina pega e leva pra lavar. Quartinho da bagunça, mas tá, por que que tá rosa a parede? Porque galera, a princípio, esse quarto é da Nicole, certo? E a ideia é que futuramente eu consiga ir pra um lugar melhor e maior, onde eu tenha um escritório só meu, e quando a gente teve a Nicole, já ia montar um quartinho pra ela e tal, só que por enquanto ela fica ali com a gente, tá? Então eu tô me abrindo legal pra vocês essa parte aqui do Tafinho, eu acho que isso aí é legal trazer, que muita gente tem curiosidade, então eu tô matando a curiosidade de vocês, beleza? Ah, Taf, beleza, mas e sobre as gravações? Galera, eu tô usando o áudio da GoPro, então se não ficar muito bom, vocês me desculpem, tá? Galera, eu tenho dois programas de gravações, tá? Eu tenho o Action e tenho o OBS, beleza? O Action, ele, quer ver? Se eu colocar aqui pra... Vocês já vão ver, tá vendo? Já fica meio que pré-configurado como que eu vou gravar, tá certo? Olha a minha cara lá, olha eu aqui. Beleza? Então eu boto pra gravar a minha tela, na verdade eu coloco pra gravar o jogo, né? E aí já fica salvo o setup aqui no Action. Vou fechar o Action, aí temos aqui o OBS. E ó, o computador piscando, tá piscando, tá piscando. E aí temos o Action também, tá pré-configurado, inclusive eu tô gravando... Vocês deram bastante dicas de como eu posso melhorar a gameplay e a gravação do mobile, né? Aqui eu tô com o meu celular. Eu jogo bastante coisa no celular. Inclusive eu vou trazer o... Qual era o joguinho que é aqui? Teve um joguinho que fez sucesso aqui no canal, que foi o... Aqui, o Brasil Tunning. Eu não sei porque ele não rodou no BlueStacks, beleza? Mas no meu celular ele tá rodando de boa, então eu vou trazer gameplay de novo com ele. Aí temos aqui o OBS. Configurado. Aí ele grava o BlueStacks. Eu abro o BlueStacks. E... Ele... Ele começa a... Ele já reconhece aqui, tá vendo? Na hora que eu abro o jogo ele fica com a tela bonitinha. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês no Retro Garage, quer ver, ó. Tá vendo? Já fica tudo certinho, bonitinho. Eu abro aqui, ó. Ó lá. Já fica certinho, beleza? Então basicamente é isso, galera. Eu queria trazer esse tipo de conteúdo. Um conteúdo diferenciado. Tamo aí a nova proposta do canal. Enquanto Deus me der força, né? Eu tô com bastante força de vontade de melhorar o canal e aumentar aí a produtividade. Então eu tô fazendo de tudo pra trazer três vídeos por dia pra vocês. Certo? Então esse é o terceiro vídeo do dia. Eu tô postando vídeo às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, beleza? Então eu espero que vocês estejam gostando desse novo estilo, trazendo vlog, trazendo jogos novos, jogos mobile, trollagem com machine, trollagem com GQ. É uma coisa que eu gosto bastante, tá, galera? E mais uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Eu sempre esqueço de falar e eu gosto da minha sinceridade... Da minha sens... Caramba! Minha sinceridade que eu tenho com vocês, tá, pessoal? Então aqui eu não... É... Eu não escondo nada, tá? Só pra concluir aqui... Minha fase que eu tava tomando energético... Esses energéticos aqui são os que eu mais gostei de tomar até hoje. Tem alguns que não estão aqui ainda, mas que eu gosto, tá? Tem algumas peças aqui, a caixa das peças que estão... Os óculos... Você é louco, tá? O cara tem diploma aí de faculdade, beleza, cara? O cara é formado aí, você é louco, cara. Temos aí... É... Algumas caixas aí do setup, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês, galera... Sem muito mais enrolação... Que já tá ficando mais longo do que eu queria esse vídeo... Galera, vou pedir pra vocês... Se vocês perderem algum vídeo... Vocês vão lá em início... Vai em vídeos, ó... Vai em vídeos... E aí vocês... Pô, será que eu perdi algum vídeo? Vai e desce na playlist... Tem as playlists... E tem os vídeos, galera, tá? Então, olha quanto vídeo novo que eu tô trazendo pro canal, ó... Vídeo de força... Mapa novo... As trollagens que eu faço com o GQ, ó... Trollagem que eu fiz com o GQ... Trollagem que eu fiz com o Machine... Beleza, galera? Ó, vídeo de celular... Vídeo do aeroporto que não deu muito bom... Mas a proposta do jogo é muito boa... Car Park... Galera... Uma galera me perguntou... Como é que você faz essas thumb aqui... Essas imagens do... Do Car Park... Tá vendo, ó... Galera, eu pego a... Imagem do Forza... Que é muito bonita... E coloca aqui... E é top, né, galera? Fica top... Pessoal... Basicamente é isso... Espero que vocês tenham gostado desse vlog... Um vlog simples... Mas eu acho que vocês... Ficam se perguntando, né... Pô, como é que ele grava? Como que é o setup? Como que é por trás dos bastidores? Então tá aí... Esse vai ser o título do vídeo... Por trás dos bastidores... No canal... Tá fina... Beleza, galera? Explode o like... Se inscreve no canal aí... Rumo a 50K... Conto com a ajuda de vocês... Beijo no coração de cada um... Obrigado a todos que me mandam direct... No Instagram... Eu sempre respondo... O máximo de pessoas possível... E é isso... Beleza? Aquele abraço... Valeu, falou... E fui!